Salve, salve turminha! Bora pra mais um dia aqui, começando na pegada do nosso setupzinho, né? Lembrando que a gente tá fazendo uma sequência aí de vídeos testando esse scalper, beleza? E a gente vai passar 30 dias testando esse scalper, se no final do mês fechar positivo, a gente vai fazer o que? A gente vai passar a operar esse mesmo scalper com a banca de 100, buscando fazer uma série de vídeos de 100 reais a 1000. Então aí, juntos, a gente vai tentar sair de 100 reais pra 1000 reais, tá bom? Então a gente vai passar esse mês testando esse setup, esse aqui é o quarto vídeo, né? A gente já tá positivo na estratégia. Se você ainda não viu o início do primeiro vídeo, que a gente já iniciou tomando o Lois, mas faz parte, né? O negócio é fechar o mês. Aí na descrição tem o link da playlist B3, tá? E aí você clica lá e você vai pegar a sequência aí de vídeos testando essa estratégia aqui de scalper. Comenta aí abaixo se você gosta de scalper ou se você gosta de estratégias de tendência, beleza? E não esquece, se você quer acompanhar essa série aí de vídeos pra saber se a gente vai fechar o mês positivo ou não, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like que é muito importante. E aí se a gente fechar o mês positivo, a gente vai começar uma nova série na conta real, testando aí, buscando sair de 100 reais pra 1000, beleza? Lembrando que eu já consegui fazer de 100 a 1000 na B3 com outro scalper. E esse aqui é um outro scalper adaptado, beleza? Então vamos começar aqui, hoje são 5 do 4, 10 e 50, mercado à vista já abriu, tá? E é isso aí, mercado aqui de alta, abri em gap de alta e agora pegando tendência autista. Quais são os pontos aqui que eu vou achar de interesse, tá bom? Até o momento eu tô pensando em uma venda nessa faixa de preço, que é o 117, tá bom? E uma faixa de preço aqui de compra no 116,550. Pra quem tá assistindo esse vídeo e ainda não viu os outros anteriores, a gente tá trabalhando com scalper arriscando 100 pontos pra buscar 100 pontos. Muita gente tava utilizando o meu outro setup, que era 50 de alvo pra 100 de stop. Muita gente conseguiu bons resultados, muita gente veio me agradecer. E também tá aí no canal uma sequência que eu fiz, tá bom? Então assim, esse setup eu tô tentando melhorar ele, porque o outro era 50 pra 100 de stop. Esse aqui é 100 de alvo pra 100 de stop. Então fica um risco retorno bem melhor. Se eu conseguir manter isso aí, uma assertividade acima de 75%, vai ser um setup muito lucrativo e um setup muito rápido e mecânico, onde qualquer pessoa pode executar. Então, vamos acompanhar aí o canal, vamos acompanhar aí essa sequência de vídeos, pra gente saber se esse setup vai ser lucrativo ou não. Lembrando também que eu opero Forex, tá? Forex é muito bom, é um mercado muito top pra se tá trabalhando, principalmente pra quem é iniciante no mercado e também pra quem trabalha, porque não tem muito horário pra operar B3, então você pode tá operando Forex e conciliando com o trabalho. Toda segunda e quarta eu opero Forex ao vivo aqui no canal, então já se inscreva, ativa o sininho, aparece aí na segunda e na quarta, a partir de 9 horas, que a gente vai tá operando ao vivo, tá bom? E lembrando, tem dúvida? Qualquer coisa, me chama no Instagram, TKTrader, lá eu vou fazer um sorteio de uma mentoria totalmente gratuito, onde eu vou ensinar do zero ao avançado individualmente, tá bom? Então vai ser um sorteio bem top, só falta 140 inscritos aí pra gente tá batendo a meta e fazer o sorteio lá no Instagram, beleza? E vamos que vamos! O bom desse setup é porque ele é sniper, né? Você fica só ali na entuca, já deixa posicionada a sua operação na região determinada, e lá, cara, bateu ou vai ou racha, então é um setup massa por isso. Você não fica muito tentando fazer análise, seguir o preço, não. Já tem determinadas regiões que você acha que o preço vai ser respeitado, você já posiciona lá, já que a gente tá buscando uma quantidade de pontos razoavelmente baixa, então a gente trabalha com a probabilidade, onde a gente tem uma probabilidade mais alta de acerto, porque a gente tá trabalhando em regiões de topo, regiões de fundo, resistência e suporte. Então é muito interessante por isso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui seria um scalper buscando continuidade de movimento. E assim ficou pronto. E aí Olha só o praia. Quantos pontos chegou aqui pra não bater nas palmas? Acho que não deu nenhum ponto. Acho que isso aqui foi liquidez mesmo. Praticamente, ó, cravou lá. Faltou, faltou um. Faz parte. Aqui é mostrando a real. No caso aqui a gente já não perde mais nada. Seria o segundo take aí nosso. Faz parte. E aí? Acho que faltou um ponto pra pegar nosso alvo. É bom vocês ficarem até no zerar, né? E aí, ó, quando chega muito próximo assim, vocês veem que começou a retrai e você já... Realiza a posição pra não deixar votar, né? Garantir o lucro. Vamos ver se ele consegue jogar ainda lá pra cima e lá no nosso alvo. Senão a gente vai esperar mais uma nova oportunidade, tá bom? Faltou uma unha aqui, ó. Pra gravar nosso alvo. E aí? E aí? É. É pessoal, tirou a gente Infelizmente Praticamente foi no take Pela entrada Foi, ó Deu 97 pontos Faltou 3 pontos pra dar o take E aí a gente saiu zerado Não tem problema Esperar mais uma oportunidade E aí a gente pega Hoje tá um dia Meio difícil A primeira foi loss Da game, terceira 0x0 Por falta de 3 pontos Nosso gain Mas é isso aí É aguardar E ter paciência Dias vão ser assim Chegar muito próximo E voltar tudo Só que, por exemplo Faltou 5 pontos 6 pontos pra bater E você não sair da posição Não aceita o loss Pelo menos trava no 0x0 Porque, tipo, falta 3 pontos Pra bater seu alvo E você deixar ainda voltar E tomar loss Aí não dá Até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto